E vocês sempre nos pediam a respeito da plataforma Apex do Banco Inter, que é a plataforma que permite você comprar e vender ações diretamente nos Estados Unidos, para que você converta reais para dólares e compre ações lá na Bolsa Americana. Então, esse vídeo está super completo, nós vamos mostrar o aplicativo Apex na prática, para que você entenda como ele funciona, nós vamos falar os pontos positivos, os pontos negativos e o principal. Vou falar todas as taxas que o Banco Inter coloca para que você possa comprar ações fora do Brasil. Então, fica nesse vídeo, que é o vídeo mais completo e você não vai se arrepender de acompanhar até o final. Primeiro, como vocês já sabem, o Banco Inter está focando em criar um super app. Ou seja, até ele mudou o nome, deixou de ser Banco Inter, para somente passar a ser Inter, e chamou o aplicativo de Banco de Super App. Porque o Banco Inter vai tentar colocar o máximo possível de produtos e serviços dentro desse aplicativo. Tanto que hoje o banco está focando muito no Inter Shop, que você pode realizar compras, tendo promoções dentro do aplicativo e recebendo cashback diretamente na conta, instantaneamente, no momento que você fecha sua compra dentro do super app do Banco Inter. Você pode investir em renda fixa, renda variável, ter acesso ao cartão de crédito, enfim, uma infinidade de produtos e serviços que você tem dentro do super app do Banco Inter. Até nós vamos deixar um vídeo aqui, que nós falamos tudo a respeito do Banco Inter, todos os produtos e serviços. Então, se você não sabe tudo isso que o Banco Inter tem, esse link vai estar aqui embaixo na descrição. Depois desse vídeo, você pode acessar e saber mais sobre o Banco Inter. E agora, eles colocaram, então, o Banco Inter criou essa conta internacional, que é conhecida também como conta Apex, onde você vai ter acesso ao mercado internacional para comprar ações americanas, e aí sim, dolarizar a carteira, que é algo muito importante que nós sempre falamos aqui no canal Novo Sem Investidor. E como vocês sabem, aqui no Novo Sem Investidor, nós não temos conflito de interesse. Nós não aceitamos dinheiro para fazer vídeos, então, esse conteúdo não teve nenhum patrocínio, nós não estamos recebendo nada para fazer esse vídeo. O que você pode fazer para nos ajudar é deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que essa é uma forma de retribuição, porque a gente sempre possa estar aqui, trazendo esse conteúdo direto ao ponto, sem enrolações para vocês. E até você pode se perguntar, mas Cleiton, essa conta do Banco Inter internacional, ela é confiável? Então, bora lá. Primeiro, nós temos que saber, pessoal, que o Banco Inter está utilizando uma outra corretora para dar acesso a você ao mercado internacional. E essa corretora é chamada de Apex, que na realidade é uma casa de liquidação e custódia que se encontra lá nos Estados Unidos, é sediado na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. Para você ter noção, essa Apex é a mesma casa de custódia e casa de liquidação que a Avenue utiliza aqui no Brasil também. Então, por esse motivo, mostra como essa empresa é extremamente confiável, é uma empresa gigante nos Estados Unidos, uma das maiores. Então, você pode ficar tranquilo. Que já existe uma corretora muito confiável no Brasil que trabalha dessa forma, que é a Avenue. Ela utiliza a Apex para fazer essa intermediação. E agora, o Banco Inter também está utilizando a corretora Apex para que você possa, então, converter os seus reais para dólares e, principalmente, para que você possa ter acesso ao mercado americano, tendo essa troca de dólares por estoques, por REITs, que seriam ações ou fundos imobiliários e tudo mais. E é essa Apex que vai realizar custódia, que vai armazenar esses investimentos no seu CPF. Então, para tirar essa dúvida, é confiável utilizar o Banco Inter para acessar o mercado americano? A resposta aqui é sim. Ele tem a mesma segurança da Avenue, pois utiliza a mesma casa de liquidação e custódia, que é a Apex. E, utilizando o Banco Inter, você vai ter acesso a todos os ativos que estão disponíveis. na NISE, que é New York Stock Exchange, uma bolsa americana, e também a NASDAQ, que é a Bolsa Americana de Tecnologia. Ou seja, você vai ter acesso a, como eu falei, fundos imobiliários, ações, ETFs, tudo que você encontra, um exemplo, na Avenue, você encontra também na conta internacional do Banco Inter. E os horários de funcionamento que você pode utilizar a conta internacional vai seguir o horário da Bolsa Americana de Nova York. Então, em resumo, Nova York está uma hora à frente do horário de Brasília. Então, lá funciona das 9h30 às 16h. Obviamente, no Brasil, então, vai funcionar o horário de Brasília. Das 10h30 às 17h, é o horário que você pode comprar as suas ações utilizando o app do Banco Inter. E agora, pessoal, antes de mostrar os pontos positivos e negativos da conta internacional do Banco Inter, eu quero mostrar como que funciona esse aplicativo para vocês. Então, estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter, vou aqui na aba Investir, e vocês vão reparar que já vai aparecer aqui no meio escrito Plataforma Apex, com uma bandeira dos Estados Unidos. É exatamente aqui que você vai acessar para poder comprar suas ações, seus fundos imobiliários, suas ETFs, direto na Bolsa Americana. Então, vou clicar aqui na Plataforma Apex. Repare que ele já avisa que automaticamente você vai estar investindo nos Estados Unidos, ou seja, a corretora Apex, ela não segue necessariamente as regras da CVM, porque ela é uma corretora americana. Então, ela vai seguir as regras que a Bolsa Americana impõe. Então, você pode dar um Continuar aqui, não tem problema, é só um aviso. E aqui está a Plataforma de Investimentos, pessoal. Vou até tirar aqui esse olhinho. Repare aqui que, então, eu não utilizo a conta Apex, né? Eu compro tudo pela Avenue, mas ela mostra aqui o saldo que você tem em dólar. Se você quer comprar, então, as suas ações utilizando o Banco Inter nos Estados Unidos, você tem que criar a sua conta Apex. Basicamente, você clica aqui em Validar seus dados, ele vai utilizar seus dados da própria conta do Banco Inter. É super simples, em poucos cliques, você valida a sua conta Apex e vai ter acesso a comprar lá no mercado americano utilizando o Banco Inter. Repare aqui, pessoal, Depósito e Resgate. E aqui que você tem a cotação do dólar, nesse momento está 4,82, mas nós temos as taxas que são cobradas aqui em cima. Eu já vou explicar mais para vocês como que isso funciona. Eu teria um limite de 12 mil dólares para comprar. E aqui, basicamente, que você deposita, que você tira teu dinheiro da conta do Banco Inter e traz para essa conta Apex. E aqui que você compra é que vai sair da conta em dólar para você comprar suas ações lá na Bolsa Americana. E aqui embaixo aparece o extrato, as ordens que você emitiu. Repare que aqui em cima, pessoal, se eu clicar em acessar plataforma Apex, ele abre o mesmo home broker que eu encontro no Banco Inter para comprar ações brasileiras. Então, eu posso aqui em cima buscar por nome do ativo. Por exemplo, eu vou colocar Meta, que é o grupo Facebook. Clico Meta, apareceu aqui o Facebook. Clico em cima e ele já mostra que a ação custa 221 dólares, que eu posso comprar ou vender essa ação. Mostra notícias, entre tudo mais aqui embaixo. Então, é super simples para você utilizar essa plataforma Apex aqui do Banco Inter. Você basicamente só tem que então validar seus dados, mandar dinheiro lá para essa conta internacional e ir aqui em acessar a plataforma Apex e realizar as compras dos seus ativos. E agora que entendemos como funciona essa plataforma do Banco Inter que te dá acesso ao mercado internacional, ao mercado americano, vamos olhar as taxas aqui que eu falei para vocês, pessoal. Existem dois tipos de taxas, tá? A primeira, que é o spread. Então, o que é o spread, Clayton? É a diferença da cotação da moeda que o banco ganha. Seria uma tarifinha que ele cobra na hora de converter e é exatamente aí que o banco ganha dinheiro. Então, o famoso spread. No caso do Banco Inter, ele comenta que ele tem um spread de 1,5%, 1,5%. Ou seja, quando você compra dólares, ele vai cobrar 1,5% mais caro do que a cotação. Quando você vende seus dólares para sacar teu dinheiro em reais, ele diminui 1,5 pontos da cotação. Ou seja, ele ganha na hora que você compra e ele ganha na hora que você vende. 1,5% sobre compras e vendas. É daí que o Banco Inter ganha dinheiro. Até você pode se perguntar, Clayton, mas isso é um ponto positivo ou negativo essa taxa? Pessoal, todas as corretoras cobram essa taxa de spread, tá? E do Banco Inter é um ponto positivo. É uma das menores taxas de conversão que você acaba encontrando. Até o Banco Inter justifica esse 1,5% porque ele já tem um banco próprio para fazer essa conversão de moedas, né? Ele não utiliza uma empresa terceira para fazer essa conversão, né? Então, ele conseguiu essa taxa um pouquinho mais baixa. Não é muito mais baixa do que as outras plataformas, mas sim, acaba se enquadrando uma das menores do mercado. Então, ponto positivo para o Banco Inter no quesito spread bancário. Também é cobrado o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Isso é cobrado igual de todas as corretoras, que é 0,38% sobre o valor da tua conversão. Então, esse é um imposto que é cobrado igual sobre todas as corretoras. E sobre custo, pessoal, ordem de corretagem, por exemplo, lá, mandei uma ordem para comprar uma ação americana, mandei uma ordem para vender uma ação americana. Tem alguma taxa para que o banco efetiva essa ordem de compra ou venda? E a resposta é que não tem. O Banco Inter, ele segue assim como você compra e vende ações do Brasil sem ter custo algum, ele também não cobra nada de taxa de corretagem. Como eu falei, a forma de ganho que o banco tem é no spread sobre a moeda, que é esse 1,5% na hora de comprar e na hora de converter também para trazer de dólares para reais. E agora então que eu já mostrei o ponto positivo do Banco Inter, que é justamente o spread, que é um dos melhores spreads do mercado, eu vou comentar para vocês aqui os pontos a analisar que você tem que avaliar na conta Apex. Primeiro ponto a analisar é que o valor mínimo para você conseguir converter de reais para dólares é de 100 dólares. Então nós estamos falando aí na casa de 500 reais. Se hoje você não tem aproximadamente 500 reais, você não vai conseguir comprar ações americanas por dentro do app do Banco Inter, porque esse é o valor mínimo para você realizar essa conversão, coisa que nas outras corretoras é um valor menor. Então esse é um ponto a analisar, se hoje você não tem a média de 500 reais por mês e você quer fazer compras mensais no mercado americano, você não vai conseguir utilizar o Banco Inter, porque ele vai exigir 100 dólares e aí contando o spread, contando o IOF, ele vai chegar bem próximo aos 500 reais. Obviamente, eu estou falando isso considerando que hoje nós estamos com o dólar a 4,80 no momento que eu gravo esse vídeo. Quem sabe quando você esteja vendo, o dólar pode estar mais barato ou mais caro. Então vai depender da cotação do dia que você vai realizar, mas ele só vai efetivar a compra de dólares de no mínimo 100 dólares por compra. Segundo ponto a analisar é que não tem um relatório personalizado para você declarar o seu imposto de renda. Todo mundo sabe que sim, o imposto de renda é um pouquinho detalhado e tudo mais, ainda mais se você utiliza o mercado americano, é uma declaração um pouquinho diferente. Não é que é difícil, é um pouquinho mais detalhada. Nesse ponto, a Avenue, ela tem um ponto positivo porque ela emite esses relatórios de declaração de imposto de renda, relatórios 100% adaptados às regras brasileiras, então facilita na hora de você declarar. O Banco Inter, ele libera relatórios para vocês? Sim, ele libera, mas ele libera seguindo o padrão que a Apex passa, as notas de corretagem e tudo mais, e às vezes é fora do padrão brasileiro, então dá um pouquinho mais de trabalho para você realizar a tua declaração. Então esse com certeza é outro ponto a analisar, porque depois dá uma baita dor de cabeça, todo mundo sabe, tendo os relatórios na mão já dá trabalho declarar imposto. Imagina se os relatórios não estão bem entendíveis, com os mesmos nomes para facilitar e para você declarar. Com certeza fica bem mais difícil e você pode ter uma dorzinha de cabeça nisso. E eu quero saber de vocês, depois de todos esses detalhes que eu trouxe aqui sobre a conta Apex, que é a conta internacional do Banco Inter, que permite você acessar o mercado americano. O que você achou? Você gostou? Você achou positivo? Você achou negativo? Deixa nos comentários o que mais você gostou e o que menos você gostou. E também, pessoal, se vocês desejarem um comparativo entre a corretora Avenue, que é a que sempre nós falamos aqui para vocês, e a da conta Apex do Banco Inter, comparando ponto a ponto para ver realmente qual a melhor, qual a pior, deixa nos comentários. Faz um comparativo aí da Avenue e do Banco Inter que nós podemos estudar esse vídeo no futuro para vocês. Mais uma vez, se você gostou, lembra de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e aqui do lado vão ter algumas sugestões de vídeo. Claro, pessoal, aqui embaixo tem aquele vídeo que fala todos os produtos e serviços do Banco Inter para você saber mais sobre o Super App. Até o próximo vídeo.